Aí, aí, perfeito, vamos ver se está funcionando aqui rapidinho. Vamos lá, Thiago, canal Smart Money, está funcionando. Parece que está live aqui, mas não estou conseguindo ver, não. Perfeito, vamos ver se está funcionando aqui rapidinho. Pau na máquina. Bem-vindos, bem-vindos aí, mais uma vez ao canal Smart Money. Vamos falar hoje aqui dos mercados inteiros do mundo, index da S&P 500, do mercado da bolsa, criptomoeda, tudo em pânico. Mercado vermelho derretendo. Bom, ainda não derretendo, mas se contar que os indexes já despencaram bastante dos seus highs e até os stocks e as próprias criptas também já deram uma boa de uma recuada dos seus highs e ainda estão demonstrando volatilidade e risco, a gente realmente está vendo aí essa lambança, esse medo do novo strain, do vírus que já está aí com a gente há quase dois anos. Então, isso está colocando um pouco de medo no mercado também, além também do medo de novos lockdowns, obviamente, e da inflação muito alta. Então, realmente está sangrando aí todos os mercados. Ethereum está conseguindo ainda segurar um pouco, mas também aí mostrando para a gente que está com um pouco de fraqueza. Tem pessoas aí que vão ficar de fora desse mercado, acho que realmente um mercado muito volátil desse, a não ser que você seja trader. E, obviamente, cada um tem a sua estratégia no mercado. Umas pessoas não gostam de volatilidade, outras gostam. Eu, no caso, na verdade, não necessariamente gosto de volatilidade, mas se tiver uma oportunidade no mercado, eu pego. Porque, além de investidor, eu sou trader. Então, quando o mercado me demonstra que pode me dar também benefícios com essa volatilidade, eu vou atrás de oportunidades também. Agora, a não ser que realmente esteja absolutamente insano, a gente realmente senta de lado ali, fica olhando, senta em cima da mão, como a gente diz, e espera a volatilidade passar e criar uma nova tendência, né? E confirmar essa nova tendência, aí a gente, sim, fica um pouco mais confortável e começa a entrar no mercado de novo, né? Então, vamos falar sobre isso, obviamente. Vamos dar uma olhada no gráfico aí da S&P 500, só para vocês verem como está realmente no mercado inteiro essa volatilidade, né? E começou hoje, os Estados Unidos teve o primeiro caso do novo strain aí do vírus, né? Então, realmente, acho que isso também ajudou a abalar um pouquinho o mercado e essa incerteza de o que vai acontecer. Então, acho que realmente aí os investidores estão cautelosos, estão mudando os seus portfólios, obviamente. O dinheiro não simplesmente só sai do mercado, ele simplesmente muda de lugar, né? Então, agora a gente tem que descobrir para onde o dinheiro está indo, né? Obviamente, tem que esperar um pouco essa volatilidade passar, né? Mas essa volatilidade nada mais é do que investidores tirando dinheiro de um lugar e colocando para o outro, né? Investidores, obviamente, se dolarizam nesse momento, né? Independente se é no mercado cripto ou no mercado da bolsa e, obviamente, estão aí também buscando novas oportunidades no mercado de comprar ativos, estoques, indexes a um preço bem melhor porque eles acreditam no longo termo, né? Então, eles começam já de pouquinho em pouquinho a tirar de um lugar e colocar em outro, né? Obviamente, eles vão tirar aí dos veículos que são mais arriscados primeiro, né? Dos estoques que são mais arriscados primeiro e dos ativos que são mais arriscados primeiro e vão colocar o seu dinheiro em lugares que têm proteção contra a inflação, obviamente e lugares que seguram mais o seu valor, né? Que mesmo que tudo caia, esses veículos, esses estoques, esses indexes e esses ativos não vão cair tanto quanto o resto do mercado, né? Então, vamos começar, então, dando uma olhada aí, dividindo o gráfico Bom, meu nome é Thiago, obviamente, do canal Smart Money aqui Obrigado vocês, mais uma vez aí, por estarem aqui comigo, participando dessa live Bacana, Marcos Prado já chegando na área aí, como sempre, fazendo presença Muito obrigado, muito obrigado a todos que estão aí assistindo Se vocês gostam do nosso conteúdo, não deixa de dar um like aí, se inscrever se você não for inscrito ainda e acertar aquele sininho ali pra você começar a receber as notificações do YouTube quando a gente colocar um conteúdo novo aí ou a gente for live E óbvio também, né? Se você conhece aí uma ou duas pessoas, né? Amigos ou familiares que possam se beneficiar com esse tipo de informação, né? Com educação em primeiro lugar, obviamente, e com análise em um pouco de o que eu tento aqui fazer, de fazer com que fique fácil pras pessoas que estão chegando agora nesse mundo, obviamente poderem começar a aprender e começar a entrar nesse mundo e desfrutar desse mundo de criptomoedas, obviamente mais desse mundo blockchain e desse mundo de investimento, né? E desse tipo de pensamento de onde a gente planta agora pra colher no futuro, né? Não simplesmente querer comer alguma coisa agora sem nem ter plantado nada, né? Então a gente tenta aqui realmente focar no pensamento de longo termo, né? No pensamento mais estoico Então é aquele pensamento daquela pessoa que prefere deixar de fazer, de repente, certas coisas agora pra se movimentar de uma maneira onde no futuro possa se movimentar muito mais livremente, né? Por esse tipo de atitude, né? De plantar agora a sua sementinha pra você colher esses frutos lá no futuro, né? Então, vamos que vamos Vamos começar a dividir aqui o gráfico agora, o monitor Esse aqui é o gráfico do TD Ameritrade, na verdade do Tinkerswim É o gráfico que eu uso pra, na verdade, a operadora e a plataforma que eu uso aqui, o Tinkerswim pra fazer trades no mercado americano, no mercado futuro e no mercado de ações e opções, né? Então, adoro é uma das plataformas mais usadas aí pelos traders profissionais aqui nos Estados Unidos e, na verdade, foi aonde eu aprendi, né? Nas classes que eu tive os meus mestres, na verdade eles todos usavam o Tinkerswim e foi por onde eu aprendi a fazer trade Então, tá aqui, ó Bom, tá o coin aqui que eu já tava olhando no coin mas vamos dar uma olhada rápida aqui vamos começar com a S&P 500 porque se a S&P 500 tá derretendo tudo vem derretendo junto, né? A gente sempre fala tem uma ligação muito forte, obviamente da S&P 500 com o resto do mercado e é porque a S&P 500 é o index mais importante no mundo acredito eu e, na verdade, acredito que a maioria dos investidores também pensa assim, né? Ele carrega aí 500 das maiores companhias do mundo as maiores multinacionais aí do mundo então, realmente, isso faz uma diferença grande quando as pessoas estão analisando o mercado todos os investidores no mundo inteiro estão olhando a S&P 500 pode ter certeza obviamente, eles olham outros gráficos também outros index dos seus países de operação mas garanto pra você que independente de onde as pessoas estiverem traders e investidores eles estão seguindo a S&P 500 então, está aqui, S&P 500 vem realmente caindo aqui já perdeu praticamente 10% do seu topo deixa eu mostrar aqui calma aí aí, Thiago Maturras chegando na área como que vamos, Thiagão? eu uso esse aí também boa, boa você está usando o Ameritrade irado é, então esse gráfico aqui realmente do deixa eu mudar de cor aqui porque essa parada está vermelha ali ninguém vai enxergar nada como é que muda essa porra bom, deixa eu ir pra lá depois eu mudo isso aqui é, mas é, uma uma ótima plataforma ela é bem mais robusta né é um pouco mais é complicada ela não é tão intuitiva mas é uma plataforma que depois que você aprende a mexer pra analisar analisar opções estratégias é Risk Reward né que é que é o o seu é gerenciamento de risco né que é o é o risco retorno né então realmente é ótimo pra analisar nessa nessa plataforma mas está aqui então a S&P 500 vem aqui ó testando suporte forte não é o suporte mais forte de longo termo ele seria aqui o 200 né mediano né seria a linha mediana aqui de 200 dias né no gráfico diário né na linha mediana diária não da semanal que é onde eu gosto de olhar já no no trading view aí quando eu estou analisando criptomoedas aí eu já analiso de uma maneira um pouco mais diferente mas quando eu estou analisando stocks e indexes americanos ou tanto como comodidades né como o óleo também que despencou nessa última semana e meia aí né realmente pulou de paraquedas quer dizer pulou do avião sem paraquedas né praticamente aí a gente olha por aqui com todos esses moving averages que que eu gosto de olhar obviamente o de 9 e o de 20 aqui né são de um mais curto termo eles são mais de pra pra day trade de repente né e aí você vai olhar no gráfico intraday também e no no 20 para fazer swing trade né de um pouco mais de curto prazo aí swing trade que você vai ficar aí de repente só duas três é semanas no mercado só né ou na posição digo eu aí aqui mas agora nessa que ele está testando que é a do 50 mediano e a do 100 que é onde ele veio buscar né depois do seu topo histórico aqui de 4,740 S&P 500 veio cair para 4,440 então quase 10% aí já devolvendo é isso porque subiu um pouco né ainda hoje hoje eu digo já na quinta-feira né porque essa barra verde que a gente está vendo já é quinta-feira a barra de quarta-feira a gente está gravando aqui a noite já está tarde 10 horas então essa barra aqui já fechou do dia né apesar de a gente ainda estar na quinta-feira aqui na na quarta aqui na 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 costa da Califórnia o dia já começou no outro lado do mundo então essa barra verde da S&P está segurando né como vocês podem ver é parece que bateu no topo anterior é então exatamente né Tiagão ela fica meio ping pong né que eu vou mostrar aqui vou chegar um pouco mais perto aí legal vai dar para ver melhor aí aí boa então ela faz isso aí né Tiagão ela vem derreter aqui ó aí ela vem encontrar um um suportezinho anterior tá vendo como o lado esquerdo aqui ela tem um suportezinho então ela vem encontrar o suporte aí o que que ela faz no dia seguinte ela devolve e ela vem encostar aqui em cima e testar como resistência entendeu aí no você vê que ele testou segurou mas ele fechou abaixo do nove diário isso não é um sinabon de curto prazo né pra ela continuar numa numa tendência de alta ela teria que tá fechando em cima da linha do nove diário ela fechou abaixo então já você já fica meio cabreiro ali porque não teve força ele bateu e não teve força de continuar e fechar o dia acima fechou abaixo da linha de nove e abaixo da linha de vinte né lembre-se que as linhas de mediana são ótimos indicadores de compra e venda não tô te falando que você deve entrar aqui sair aqui né mas assim como eu pouquinho em pouquinho aqui tô trabalhando num curso pra poder ensinar vocês tudo isso sobre os moving averages né sobre essas linhas medianas sem só aqui explicar ensinar um pouquinho enquanto eu tô fazendo a live mas de uma maneira onde fique mais claro é pra vocês entenderem mas realmente são pontos bons dependendo do tempo que você quer obviamente ficar na posição né ou na sua na sua jogada você vai usar o nove e o vinte ou cinquenta ou cem obviamente dependendo de quanto tempo você quer ficar na na trade mas aí você já via que ele não tava com força pra voltar a subir voltou aqui testou a resistência devolveu recuou rejeitou voltou a fechar e fechou aqui ó abaixo da onde tinha aberto no dia seguinte isso é um sinal bearish né um sinal de tendência de baixa aí o que aconteceu no dia seguinte ele até veio testar aqui novamente que foi agora na quarta-feira né eu mesmo entrei em algumas posições porque eu imaginei que ele ia fazer isso aqui de novo né e aí eu entrei aqui só que eu não contava que no mesmo dia ele ia devolver tudo e além de devolver o que tinha ganho no começo do dia ele voltou a ficar negativo quebrou suporte fortíssimo aqui na verdade né não de longo prazo obviamente mas aqui ó eram três dias de suporte já e dias de volume alto então realmente tinha compra aqui assim como obviamente tinha venda na resistência tinha compra na segunda vez que bateu mas aí veio a notícia hoje né da obviamente desse caso aí do Omicron assim que fala nem sei como é que fala essa palavra direito mas aí realmente mandou o mercado pra Sean então realmente aí ele veio quebrando quebrou essa linha de 50 que é uma linha já de de swing trade mas já de é um pouco mais longo termo né obviamente do que a de 9 e a de e a de e a de 20 diárias mas aí a 50 e a 100 que você vê que estão andando um pouco mais juntas aqui seriam as linhas medianas mais fortes desse canal né que ele tá aqui tem um canal mais curto prazo o canal mais médio prazo e aqui vem embaixo o canal mais longo prazo que é a linha de 200 é a linha de 200 diários se ele não conseguir segurar aqui o S&P 500 e ele provavelmente vai bater vai voltar de repente até hoje na quinta-feira venha testar esse 9 de novo mas pelo jeito que as coisas andam não acredito que vai já voltar reverter e ter uma barra de inversão aqui e vai continuar nessa tendência vai entrar novamente numa tendência de alta eu acho que a gente ainda vai ver mais volatilidade nos próximos dias né de repente até um pouco ainda na semana que vem mas se ele não segurar aqui e quebrar essa barra de suporte deixa eu fazer um desenho aqui pra vocês talvez fique um pouco mais fácil mas é até fácil de ver se ele quebrar essa linha de 100 do do diário né do da linha mediana do diário de 100 e fechar com uma barra dessa daqui vermelha abaixo eu tenho uma forte impressão de que se esse mercado tiver tão volátil e obviamente seria até saudável ele vir recuar um pouco obviamente que não seria a melhor hora no final do ano todo mundo esperando uma onda de alta fortíssima pro final do ano me vem uma merda dessa e manda o mercado 10, 15, 20% dentro de um bear market pra um bear market eu acho que mesmo que isso acontecer vai ser rápido assim como foi o ano passado né quero mostrar rapidamente pra vocês aqui se quebrar aqui vai vir testar aqui primeiro porque olha aqui o suporte forte esse merece desenho calma aí é o que eu falo quebrou um suporte ele vai buscar o outro na maioria das vezes sempre não mas na maioria das vezes é isso que ele vai fazer vem aqui meu filho caramba mostra aqui pra nós tá louco não tá querendo me ajudar aí agora você aparece tá aqui trendline tá me tirando esse bagulho velho calma aí paciência comigo aqui computador é lento demorou pegou caralho não tá funcionando aí agora sim olha aqui essa tá vindo aqui ele vem daqui de trás esse é o gráfico de seis meses vou deixar no seis meses mesmo eu vou aumentar ele mais logo mais sai daí caralho ele ficou pequenininho ali atrás calma aí calma aí computador lerdo é foda o bagulho não funciona foi mal foi mal vai ser rápido depois eu vou desligar essa plataforma quando a gente for dar uma analisada nas cripto vai ficar um pouquinho mais rápido tá aqui você tá aqui peguei você aqui aí aí deixa eu puxar ele até aqui ó ó aí olha esse suporte mais forte que viria meio que coincidir aqui né com a linha de 200 então 4,800 se vier 4 e 200 seria mais ou menos 15% de de drawdown que eles chamam né de de correção mas você vê que ele já foi resistência aqui aí ele quebrou a resistência veio ser suporte veio ser suporte aqui de novo forte tomou tendência de alta de novo e agora tá derretendo se quebrar esse suporte aqui ó eu vou colocar aqui ó não vou nem ter que desenhar mas se vocês seguirem a linha daqui pra um pouco mais na esquerda aqui em cima você vai ver que aqui foi resistência agora tá sendo suporte se não aguentar vamos ver um aqui no meio talvez ele dá uma parada né que a gente tá vendo um pouco de resistência e suporte aqui mas aí ele vai fazer que nem ele fez aqui só pra ele parar vir testar aqui em cima de novo a resistência e depois vir derreter até ele acertar aqui e depois voltar a tomar tendência de alta por que que eu acho que ele vai talvez fazer isso porque é exatamente o que ele fez eu vou mostrar no gráfico semanal que vai ficar um pouco mais fácil mas olha aqui o que ele fez o ano passado ele veio derreteu em uma duas três quatro semanas cinco vamos dizer mesmo essa tendo sido verde né que é aí essa daqui que foi a barra de inversão na verdade mas aqui embaixo ele veio achar o fundo muito pra baixo da linha obviamente do 200 no semanal eu não acho que ele vai ter uma queda tão grande dessa vez porque esse vírus que tá chegando agora aí essa nova variante não é tão perigosa quanto a outra eu acho que isso aí é muito manipulação do mercado de uma certa maneira né dos grandes investidores né dos grandes hedge funds e tudo de uma certa maneira então eles estão simplesmente pricing in que eles chamam né eles estão achando o preço descobrindo o preço novamente de quanto esse mercado vale né baseado no que eles esperam que vai acontecer daqui uns seis meses mais ou menos um ano né que é onde eles estão colocando o preço o preço de hoje é o preço que eles acham né que é o que vale daqui seis meses então se ele vier derreter talvez eu acho que ele vai vir derreter só até aqui no gráfico semanal né não acredito que ele vai vir fazer igual ele fez né no ano passado e olha isso onde ele já tinha ido por isso que eu digo que é saudável essa correção no mercado óbvio que não na melhor hora porque no no ali no chão da da pandemia no começo da pandemia da quebra de todos os mercados do mundo né ali no começo de 2020 o que que aconteceu ele chegou a bater 2.174 em um ano literalmente ou um pouco mais de um ano ele tinha mais do que dobrado então em um ano porque ele bateu 4.200 meio que na mesma época que ele bateu 2.100 no ano passado então em um ano um index o maior index do mundo subiu 100% isso não acontece isso é uma coisa rara não acontece é raro você ver o index eu não sei nem na verdade se já aconteceu alguma vez né mesmo depois de uma queda tão grande ele simplesmente dobrar de preço dali do chão dentro de um ano dobrar sair de 2.000 e ir pra 4.000 com licença realmente foi por causa de muito dinheiro impresso do Federal Reserve imprimiram mais dinheiro nesse último ano do que imprimiram praticamente na história inteira desse país praticamente né obviamente que eu estou exagerando mas foi tanto dinheiro imprimido o ano passado que resultou obviamente no que eles chamam asset bubble né que é numa é numa bolha de veículos né de investimento obviamente porque pra onde todo esse dinheiro vai vai pras companhias vai pra mão das grandes empresas que compram seus estoques de novo aí mandando seus estoques lá pra lua o povo o ano passado não tinha o que fazer não tinha emprego tinha dinheiro no bolso que o governo tava dando tava comprando estoque pra caralho aí o que aconteceu ele foi simplesmente e dobrou de preço em um ano não acontece aí obviamente em algum momento ele tem que fazer umas correções como fez aqui há poucos meses né no começo ali acho que foi setembro né no final de agosto setembro corrigiu legal aí subiu de novo tá pô olha quantas semanas sem uma barra vermelha uma duas três quatro cinco seis sete semanas sem uma barra vermelha sem um uma correção sem um pullback que eles chamam né isso também não acontece né realmente um mercado fortíssimo ainda que a gente tá então a gente tá vendo uma correção aí de uma semana essa semana que a gente tá obviamente tá numa barra vermelha ainda no semanal na S&P 500 então a gente possa ver ainda a volatilidade por mais talvez duas três semanas né e aí a gente vê que a volatilidade também não é tão grande obviamente porque os riscos não são tão grandes quanto eram o ano passado né aí o Biden já saiu falando que não vai ter lockdown tem alguns outros países que estão também já a Austrália tá recusando a fazer lockdown a Austrália que é um dos países que mais fez lockdown no mundo insano que a Austrália tava fazendo disse que não vai ter lockdown então realmente acho que é uma coisa bem temporária que tá acontecendo mas obviamente quem não é trader quem não se sente confortável com esse mercado a melhor coisa é simplesmente sentar em cima da mão observar e quando se sentir mais confortável quando o mercado pegar uma tendência novamente pra um lado ou pro outro e eu acredito que obviamente vai ser pra cima né obviamente no longo termo aí sim começar a entrar no mercado de novo então tá aí essa foi a S&P 500 aí vamos começar a analisar e não vou nem falar pra você ver tudo literalmente aqui é só um watch list que eu tenho né dos trigger on são as os estoques que estão em set ups né bons que eu acho que talvez tenham uma oportunidade boa isso era o que eu tava olhando de ontem pra hoje é o que eu venho olhando nos últimos dias obviamente todo dia eu mudo um pouquinho aqui e ali mas praticamente tudo vermelho né tudo vermelho Taiwan Semiconductors o TSM de de Semiconductors eu entrei na posição hoje tá verde ainda não saí dela porque ela ainda tá bullish no gráfico e a LLKKF obviamente estoque maneiríssimo também 61 centavos companhia que produz lítio pra baterias a companhia mais limpa que produz o lítio mais limpo do mundo mais alto não auto sustentável né mais environmentally friendly né ambientalmente amigável ou o quanto é que isso possa né ocorrer quando você tá extraindo o bagulho da terra mas tá aí também as duas únicas coisas que manteram de pé hoje foram essas duas coisas e não foi muito ainda mas tá aí bom deixa eu fechar aqui então pra ficar mais fácil pra acabar né de analisar aqui o mercado cripto então como você viu aí a S&P 500 obviamente teve um dia bem vermelho e isso aconteceu né em todos os indexes americanos no Dow Jones no Russell 2000 aconteceu também na Nasdaq né e realmente você viu aí em todos os mercados praticamente todos os veículos caindo né agora vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias e e ver aí o que o que o mercado nos espera né ainda chegando aí quinta-feira sexta-feira realmente vai chegando pro final da semana não vai encontrar muitas coisas pra se fazer de qualquer maneira acho que nem no mercado de ações e talvez nem no mercado de cripto né obviamente não no de ações porque já tá chegando perto de sexta-feira o mercado fecha na sexta só volta na segunda-feira então há dois dias simplesmente do fim de semana com tanta volatilidade não espero muita coisa acontecendo no mercado agora já no mercado cripto tem um fim de semana por aí então pode ser né que no mercado cripto de repente ainda aconteça algumas coisas é e a gente consiga ver pelo menos um pouco aí de positividade é pelo menos no mercado cripto né vamos vamos dar uma olhada mas começando aí pelo é pelo index aí do medo e da ganância né você vê que ele não mudou muito né independente de ontem pra hoje mesmo tendo tendo dado uma queda tão forte ele continua a 32 ontem tava a 33 então ele perdeu um ponto de ontem pra hoje né pela queda que deu hoje é obviamente não teve uma queda tão grande eu acho que no mercado cripto quanto teve né pelo menos no bitcoin e na e no ethereum quanto teve nas ações né na bolsa mas é realmente com a incertidão né a incertidão com a incerteza é do mercado agora com essa volatilidade eu tô surpreso que ainda tá segurando no 32 olha aqui agora essa aqui é o histórico né aí de de um ano vou colocar do desse index né do medo e da ganância né então olha onde a gente tá aqui agora a gente tá aqui nessa casa mais ou menos de 30 né você vai olhar aqui ó estamos na casa de 30 então ele já teve né umas quedas a mais aí no no começo do ano agora mesmo ele né ele chegou até a 20 praticamente então acho que nessas quedas desses últimos dias em algum momento ele realmente caiu mais abaixo de onde ele tá agora mas ele já chegou aqui no começo do ano até bateu 10 então realmente os investidores estavam nossa morto de medo ali trocando tendo que trocar a fralda tendo que usar a fralda pra ir dormir com medo de cagar nas calças à noite mas aí que foi ali ó na época de junho é exatamente onde caiu tudo ali aí ficou maio, junho, julho né aí deu uma subida lá em julho aí depois setembro bom caiu de novo o mercado lateralizou perdeu ficou embaixo setembro inteiro aí voltou a subir de novo testou perdão testou aqui os raios da da alta anterior recusou e tá aqui de novo batendo testando aqui as as baixas então quanto mais vai chegando aqui obviamente que ele pode andar aí ficar um mês e dois meses lá embaixo né porque aí é o é o mini mini inverno das cripto né fica ali um mês inteiro na na água de salsicha da porra então ele pode voltar obviamente né e fazer exatamente isso fazer essa lateralização aí durante um mês mas uma coisa pra ficar esperto né porque quando ele chega num ponto que tá muito baixo né se não obviamente cada um tem a sua estratégia mas se você ver ele chegando num momento onde realmente tá esse medo aqui no mercado é porque o ativo tá num preço muito baixo porque ninguém tá mais querendo comprar quer dizer que o preço não tá conseguindo mais subir a partir de um momento é hora de começar a analisar se vale a pena se você pensa obviamente nesse ativo né em longo termo se vale a pena de repente começar a adicionar porque ó se você adicionou bitcoin aqui ó você teve uma alta bonita aqui obviamente caiu de novo mas se você é longo termo você teria de repente adicionado um pouquinho mais e obviamente eu não falo adicionar é colocar tudo que você já tem pra adicionar logo de uma vez não vai lá colocar merrequinha mais né se é uma coisa que você acredita de longo termo investimento você quer adicionar um pouquinho mais comprar um pouquinho mais barato pra ajudar o seu average cost né o que que você faz vai lá coloca um pouquinho né tá vendo que tá lateralização nesse preço baixo coloca um pouquinho toda semana divide o quanto que você vai colocar em várias vezes pra você não colocar tudo no mesmo preço que aí se ele continuar caindo você tem oportunidade de ter mais dinheiro no bolso pra comprar mais barato né entendeu começou a subir continua comprando de pouquinho em pouquinho sei lá semanal mensal né então tá aqui ó é ótima é ótimo momento pra pra se buscar oportunidade de repente se você acredita em longo termo mas obviamente cautelosamente baseado na sua estratégia no que você tá buscando no mercado e então estruturar o que você faz baseado em tudo isso né então tá aí vou mandar pra lua já esse gráfico cada vez que eu vou fechando a coisa a coisa a mais aí o computador vai ficando um pouquinho mais esperto mas vem firme comigo aqui agradeço aí vocês mais uma vez temos aí cinco likes muito obrigado tô stoked é então queria agradecer mais uma vez vocês aí pedir oportunidade também aí de vocês darem um like se estiverem gostando do conteúdo e obviamente é se inscrever e apertar o sininho ali se vocês ainda não são inscritos e ainda não tem ali as notificações do youtube sobre o nosso canal é bom tá aqui como aqui é um canal em português é uma coisa que eu gosto de olhar e faz um tempo que eu não venho falando disso mas vamos falar já que a gente tá numa live hoje já que tá pessoal bacana tá todo mundo assistindo tá interessante olha aqui o gráfico do dólar pro real então a 5,69 o dólar pro real olha o v-shape que ele veio fazer aqui na verdade olha o que ele vem fazendo isso tá demonstrando pra mim que ele vai quebrar essa alta e vai ficar mais caro pra comprar real quer dizer pra comprar dólar com real né vai ficar mais barato pra comprar real com dólar mais caro de comprar dólar com real então olha o que ele tá fazendo uma das minhas é setups né estruturas mais favoritas pra vocês que estão seguindo meu canal há um tempo eu não preciso nem falar qual que é ela né ó ombro esquerdo cabeça ombro direito pescoço hora que esse dólar real quebrar aqui queridão o dólar vai bater lá 6 dólares de novo pode escrever o que eu tô falando é então exatamente o que eu fiz no gráfico do ethereum bitcoin vocês que estavam comigo na live ontem ali e eu venho falando há um tempão eu sei que vocês aí acompanham o nosso canal sempre sabem que eu venho falando direto já que o ethereum ia quebrar e tava fazendo esse setup quebrou fez isso não sei como é que tá hoje vamos dar uma olhada na verdade porque meio que tudo deu uma derretida então talvez tenha mudado um pouco talvez ele tenha vindo testar né porque ele já tinha quebrado então acho que do ethereum provavelmente do ethereum bitcoin veio testar ali né o pescoço e fazer o pescoço virar suporte só pra ele dar aquele aquele bounce né aquela batida no chão ali e a pingada e voltar a subir e continuar ganhando momento o ethereum em cima do bitcoin então tá aqui bom começando com o dólar vamos ver o dólar aí subir de preço então tá aí agora bitcoin né moedinha da praia obviamente bitcoin 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 tá aqui bitcoin teve uma alta bonita né na verdade se você olhar aqui ó alta que o bitcoin até teve tava legal hoje né na hoje quarta-feira que é essa barra verde que teve aqui né veio testar né o topo do dia anterior praticamente aí obviamente não conseguiu segurar porque o mercado inteiro é né caiu ele devolveu todos os ganhos do dia fechou né ainda que é positivo no dia muito pouquinho positivo mas já tá devolvendo hoje aí né quinta-feira aí já pouca coisa 1% então não é muito não está perdendo o suporte isso é muito importante é isso não quer dizer então que o bitcoin está numa tendência de baixa ele continua numa tendência curta de baixa obviamente porque aqui ó como eu vim desenhando várias linhas aqui ó isso tudo são tendências resistentes descendentes né e ele vem exatamente fazendo isso ele vem de pouquinho em pouquinho descendendo de preço até onde eu acho que ele vai né preencher né esse triângulo aqui né esse quebra-cabeça de triângulo aqui que eu desenhei se vocês conseguem conseguem analisar e aonde que ele provavelmente vai aí daqui então começar a estourar e aonde essa linha talvez vai estar fazendo assim né e aí a gente vai ver o bitcoin conseguir sair dessa lateralização então ele vai fazer a lateralização opa será que eu consigo levar mais pra lá vamos ver deixa eu ver aí vai sair inteiro puta porra bom vou desenhar então aí hoje ele vai tá vendo ele criou aqui ó o que era suporte vai ser uma resistência aqui no futuro com certeza como já vem meio que sendo aqui né uma resistência ele vai vir aqui testar o suporte mais forte primeiro acredito eu eu ainda acho que ele ainda vai vir testar essa linha daqui que é a linha de 21 mais forte principalmente se a gente ver a S&P cair mais e testar aquele suporte que eu mostrei no gráfico anterior a gente vai ver sim o bitcoin bater aqui e depois tomar uma forte alta pro fim do ano se Deus quiser ainda esse ano e não só já em janeiro mas a gente tá vendo a lateralização do bitcoin aí nessas últimas duas semanas realmente ainda sendo pego aí também com essa volatilidade toda do mercado mundial na verdade então tá aí fiz desenho pra caralho tá difícil de vocês entenderem espero que não então eu vou tirar aqui pra ficar mais fácil e já era mas acho que deu pra vocês pegarem bem o que tá acontecendo no gráfico do bitcoin agora aí se quebrar realmente essa linha mais forte de 21 e fechar que aí aí vai demorar pro bitcoin eu acho que voltar que aí é talvez inverno cripto talvez a gente esteja entrando num bear market mais violento ali com um pouco mais de tempo pra pra devolver pra começar a voltar a tendência de alta se o mercado lá da bolsa não conseguir sacudir essa volatilidade e demorar pra sacudir ela não sei se a gente vai ver o mercado de cripto muito eufórico tá demonstrando que tá ainda segurando mais mas né acredito que ele acompanharia o mercado da bolsa então dá uma olhada rapidinha no gráfico semanal do bitcoin tá aí tá aí três barras vermelhas de no semanal né você vê que elas estão perdendo a força né elas vêm ficando menor então a volatilidade vem se acalmando né ainda tem volatilidade sim mas você vê que ela tá se acalmando os movimentos estão menores né olha o tamanho da candle ela veio de 66 mil aqui em uma semana pra cair pra 55 mil ela perdeu 10 mil dólares mais de 10% em uma semana aí na semana que vem na seguinte ela foi de 60 pra 53 perdeu 6 então perdeu metade praticamente aí nessa semana agora vem de 60 pra 66 então você vê que ela tá cada vez diminuindo de meio a meio tá ficando menor tá passando a volatilidade e ela não vai fazer um V-shape né o que eles chamam que é bater no chão e já subir parabolicamente pra cima né ela geralmente não faz isso principalmente no gráfico semanal mas aonde a gente tá vendo aqui também o volume né quando vocês tão olhando aqui olha o volume diminuindo também isso são coisas que a gente tem que observar quando tá olhando o gráfico porque é como um quebra-cabeça você tem que olhar vários aspectos né do ativo do mercado pra você entender mais ou menos o que tá acontecendo e tentar prever aí um pouquinho né do que pode ser que vai acontecer obviamente você não tem bola de cristal você pode achar que vai fazer uma coisa e fazer outra então você tem que colocar aí quais são as probabilidades do mercado e se isso acontecer eu faço isso se aquilo acontecer eu faço aquilo ali né e se preparar pras possibilidades do mercado aí o mercado só tem três possibilidades ele só tem três coisas que o mercado faz então é simples ele vai pra cima ele cai ou ele fica numa lateralização então ele vai pra cima ou ele cai ou ele consolida ou ele lateraliza então aí você tem que saber o que você vai fazer se ele lateralizar se ele for cair você tem que ter um plano pra se ele for cair e se ele for subir você tem que saber o que você vai fazer quais são as suas metas né quais são as suas estratégias então tá aí eu acredito que realmente não vai despencar tanto talvez ainda a gente veja o Bitcoin chegar a 50 mil aí 50 até de repente 49 48 é onde talvez ele dê a segunda pernada aqui dessa perna da semana passada né e aí a gente veja ele conseguir de repente daí começar a retomar essa tendência de alta de novo assim como ele fez aqui atrás né ele tava lá na resistência caiu no suporte subiu de novo fez né testou a resistência várias vezes recusou vai vir aqui igual aqui testar a resistência uma ou duas vezes e depois vai vir aqui subindo de novo ganhando novos topos históricos né criando novos é é topos mais altos e novos fundos mais altos então tá aí gráfico do Bitcoin diário e semanal rapidamente aqui o gráfico agora do Bitcoin dominância em cima das altcoins aqui que eu queria calma aí deixa eu dar um zoomzinho mais pertinho calma aí opa aí perfeito então tá aí o gráfico aqui da não vai deixar fazer enquanto eu não fiz isso gráfico aqui do Bitcoin dominância em cima das altcoins continua perdendo a dominância o Bitcoin em cima das altcoins isso quer dizer o que? que as altcoins estão performando estão desenvolvendo nesses últimos dias na verdade até semanas melhor do que o Bitcoin se o Bitcoin não tá fazendo nada as altcoins estão ganhando pelo menos um pouco de preço obviamente a gente vai ver aqui se você olhar na direita da minha tela isso aqui é todo o meu watchlist praticamente nada a única coisa verde é a dominância do Bitcoin em cima das altcoins mas porque já perdeu de preço nos últimos dias tá só fazendo uma subidinha de leve ali mas continua a tendência de baixo então olha aqui tudo vermelho saiu o text aqui só que Jesus Maria José não sei que se o text parou aqui um dia deixa eu até tirar até tirei ela do meu telefone não sei porque ela não saiu daqui aí a única uma das poucas que estão se salvando aqui hoje Matic Array Reserve temos aí também a UBT e a Uniswap obviamente porque todo mundo usando eles pra sair dos ativos e aí a Unibright então pouquíssimos ativos no verde hoje hoje obviamente já quinta-feira mas até mesmo ontem na quarta-feira a maior parte dos ativos também perdeu o preço e fechou o dia no vermelho mas tá aqui a dominância do Bitcoin continua em baixa altcoins no momento ainda aparentemente baseado aqui no gráfico e no index aqui que marca a dominância do Bitcoin em cima dos altcoins os altcoins estão melhores do que o Bitcoin aí obviamente não podemos deixar de ir pra próxima Ethereum da massa Ethereum aqui que tinha vindo a quebrar resistência tava bonito aqui nossa essa segunda candle aqui tava me deixando todo mundo maluco obviamente já tava 4 ou 5 dias nesse estouro pra cima aqui depois de ter testado o suporte de novo ele correu rapidamente pra testar a resistência quebrou a resistência fechou vou até aumentar aqui pra talvez ficar mais fácil pra vocês enxergarem porque é é uma é um ponto técnico importante ele fechou acima da resistência é um é um ponto positivo um ponto bullish aí no dia seguinte ele abriu maior né abriu 0 a 0 ali no dia seguinte acontece na verdade na mesma hora ali então você não vê gap up e gap down né aqueles saltos pra cima e pra baixo em criptomoedas porque ele é um mercado de 24 horas por dia então ele você não vê o gap down e o gap up que acontece na bolsa né e pô Marquinha eu tô olhando aqui vou assim dar uma olhada análise na terra terra explodindo eu vou mostrar a terra porque eu vi e é onde a gente vai voltar aqui antes de analisar as altcoins eu vou analisar o bitcoin e o ethereum primeiro e aí antes de analisar as altcoins eu vou vou dar uma checada aqui no qual é o market cap que eu chequei antes da live e vi ali que a terra tá velho 65% nos últimos 7 dias a terra aí desenvolvendo um projeto forte a terra acabou também é se eu não me engano bom não vou nem falar pra não falar besteira vou checar ali antes de falar sobre a terra mas bom vamos voltar ali no ethereum então depois a gente vai falar das altcoins aí Marquinhas é holder tá acumulando parece que ressurgiu vamos dar uma olhada de novo lá Marquinhas e aí então aqui o ethereum obviamente tava aqui aí na ontem né ou no caso hoje aqui quarta-feira se você tá assistindo aqui comigo na Califórnia é ele ele tava verde no começo do dia ele tava demonstrando que a barra de hoje de quarta-feira de quarta-feira ia ser uma barra de confirmação de quebra de resistência porque ele ainda não tinha chegado e achado um novo topo histórico né que é onde até postei no no twitter se vocês não seguem o canal no twitter devia seguir é realmente tô colocando ali uns uns gráficos uns uns setups e umas informações bacanas pra vocês acompanharem coloca ali tem na descrição do canal aqui mas é é arroba malena tiago é o meu nome aí você vai me encontrar lá siga nos siga nos bons é mas aí tem o ethereum devolvendo no mesmo dia tava lindo todo mundo feliz ethereum alta infinita vai surfar vai pra moon to the moon to the moon né aí o ethereum caiu com tudo até o final do dia aí ó veio fechar o dia no negativo e hoje demonstrando que está querendo voltar pra baixo dessa linha de resistência devolvendo a quebra da resistência e colocando o ethereum de volta nesse canal de lateralização vamos esperar que ele não faça tudo isso se o mercado não for tão volátil talvez ele só venha até a metade porque eu digo que talvez ele venha só até a metade porque obviamente que você viu que a metade aqui desse canal tem pontos de quebra né entre um dia e outro e por causa disso aqui também olha a linha de oito aqui ó subindo ó tá vendo onde ele vai testar linha de oito aqui talvez e né bom continuar pra riba obviamente ele vai fazer o que ele quiser né tô dizendo eu aqui baseado na minha experiência do que ele pode fazer ou provavelmente vai fazer mas ele vai fazer o que ele quiser o Ethereum não vai pra onde eu tô dizendo que ele vai ele vai pra onde der na telha dele é então tá aí ó o Ethereum realmente continua mais forte do que o Bitcoin né mas também tá dando uma pequena correção aqui depois dessa alta mas baseado no que tá caindo o mercado da Bolsa esses ativos estão realmente me surpreendendo o quanto estão segurando e isso pra mim é por enquanto pelo menos me dá um sentimento de que a volatilidade realmente mesmo a do mercado da Bolsa é temporária vou falar talvez uma coisa meio absurda aqui mas eu espero que o que eu tô falando seja verdade e eu pelo menos gostaria que fosse né mas pensa comigo a Bolsa caiu a maioria das pessoas hoje não a maioria obviamente né a maioria das pessoas hoje em dia obviamente tem 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 ações e não ativos no mercado de criptomoeda a galera que tá no mercado de criptomoeda é porque já percebeu que a porra do mercado financeiro se você não entende isso obviamente que é manipulado você ainda tem como tirar a leite da vaca obviamente ainda tem como né fazer o que você faz mas obviamente que é manipulado pelo grande dinheiro do mundo né pelo grande dinheiro dos investidores dos grandes fundos dos hedge fund managers né dos hedge funds e dessas instituições grandes que que tem bilhões né na sua conta de gerenciamento aí o que acontece eles manipulam o mercado é óbvio mais uma manipulação que tá acontecendo agora desse mercado caindo agora porque a gente sabe que esse vírus que tá vindo não vai ser tão ruim quanto foi no ano passado obviamente a inflação tá aí a inflação vai subir não sei o que mas a gente sabe que o Fed vai fazer o que ele puder pra não deixar a inflação sair correndo na frente e vai tentar de alguma maneira amenizar a situação se ele vai conseguir isso só Deus sabe aí o que que os investidores estão fazendo estão manipulando o mercado agora antes do Natal dando essa queda antes do Natal fazendo com que todo mundo fique com medo pra com que o mercado caia lembre sempre quanto tá caindo tem gente comprando quem que tá comprando são eles que estão comprando porque eles acreditam na nessa nessa recuperação obviamente rápida de novo porque eles sabem que não vai ser uma coisa que vai mandar o mercado lá pra baixo e vai ficar lá embaixo vai cair vai quebrar tudo a bolsa vai cair 50% não eles sabem que isso não vai acontecer e que vai retomar tendência de alta logo então eles estão manipulando na minha opinião o mercado de bolsa porque isso não tá acontecendo tanto no mercado de criptomoeda porque quem tá no mercado de criptomoeda tocou um foda-se aqui a câmera cara eu mudei a câmera hoje agora tô olhando pra câmera errada antes a câmera tava lá olhava pra cá agora tá olhando pra lá mas tocar um foda-se pra porra da bolsa desses investidores aí grandes que manipulam a porra do mercado já perceberam que o jogo tá tá rigged que eles chamam não sei nem como que é a tradução em português mas sabem que o jogo já tá feito de uma certa maneira lá e eles não estão mais comprando esse medo que tá sendo vendido pros investidores do mercado da bolsa talvez né não sei posso tá louco aqui falando isso mas o pessoal que foi pra criptomoeda é porque acredita que a criptomoeda não é tão manipulada obviamente que tem manipulação sim também mas não é manipulada com esses investidores com esses grandes com essas grandes instituições e o porquê eu digo isso porque a gente viu isso no ano passado com os meme stocks aí logo depois vem os meme coins e dos meme stocks veio por quê porque aquele monte de gente que se juntou ali pra mandar o AMC lá pra cima porque tinha um monte de gente apostando contra o AMC aí os investidores de varejo se juntaram pra quebrar os investidores grandes institucionais que manipulam o mercado e mandar um sinal pra eles de ó vai tomar no seu cu que aqui vocês não mexem e acho que é por isso que a gente tá vendo um mercado de cripto ainda tão forte e mais forte do que o mercado da bolsa da bolsa americana e da bolsa mundial tanto que você vê que obviamente tá caindo mas se você olhar no gráfico olha essa tendência de alta ainda que tá o Ethereum nem fudendo o Bitcoin que todo mundo achou que ia derreter com essa queda do mercado segurou segurou o suporte então não sei posso tá louco obviamente é o que eu gostaria que fosse realmente o pessoal da cripto não obviamente eu tenho o estoque faço trade investimento no mercado ainda não sou idiota o mercado de ações não vai pra lugar nenhum ainda dá pra tirar muito leite dessa vaca mas né é questão de de ser não é variado é puta como é que eu esqueci a palavra é quando você carol quando você tem várias posições diferentes bom tá aí deu branco de qualquer maneira vou lembrar daqui a pouquinho e mando pra vocês é altcoin season em breve acredito eu também diversificado lembrei a palavra é altcoin season em breve acredito eu também acredito marquinhos que vai ter uma altcoin season aí elas vão retomar então aqui ó ethereum diário tá bonito ainda talvez venha testar ali os 4.250 aí vamos dar uma olhada rápida aqui no semanal eu ia fazer uma live rápida já tô a 57 minutos tem que acelerar bom resistência obviamente tá aqui veio testar semana passada essa semana tá ainda fortíssima tendência de alta segurando aqui ó nessa resistência que tem maior então ele tá aqui ainda não conseguiu quebrar essa dizer que essa resistência tá até mais aqui ó então né tá aqui ele quebrou essa resistência mas não conseguiu fechar ainda também a semana ainda não acabou tudo pode acontecer mas até então ele passou realmente quebrou a resistência mas ainda não tá conseguindo se segurar acima da resistência se fechar essa semana acima da resistência ethereum alta infinita vamos todo mundo surfar mavericks falei falei é ai 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 diversidade é isso aí valeu obrigado marquinhos meu deus do céu é bom tá aí ethereum da massa alta 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 pelo amor de deus não tem nem o que falar acho que eu tô apaixonado pelo ethereum pra ele é bom ethereum bitcoin olha lá o que eu falei segurando ainda devolveu mas tá segurando óbvio que é o gráfico gráfico semanal né mas podemos se dizer que tem no gráfico semanal olha isso no gráfico semanal na verdade ia falar podemos se dizer que tem duas dois set ups aqui né ou duas estruturas né tem essa daqui no semanal que é ombro esquerdo cabeça ombro direito que é onde ela veio quebrar até né porque ontem e anteontem ele quebrou até tentou segurar mas devolveu tudo hoje e tá bem ali ó no semanal na linha de resistência então agora nesse momento ele tá na linha de resistência aqui ó bom mas então ele pode ser esse gráfico aqui ou esse setup que é bullish pra caralho quando quebra aqui vai que vai e a gente tem esse outro aqui calma aí aqui ó xícara e alça tem dois setups em um vou até mudar de cor pra vocês conseguirem enxergar os dois vou mudar esse aqui ah é eu tô olha o errado aqui bom show ó pronto então tem esse setup e tem esse outro setup a hora que ele quebrar o ethereum bitcoin o ethereum vai sair correndo vai pegar o bitcoin ali na esquina você vai ver então ali é o gráfico obviamente do semanal vamos estender ele aqui pro gráfico diário ó então tá aqui o gráfico diário aqui do do ethereum bitcoin quebrou ali né a resistência que eu venho dizendo há semanas que ele ia fazer isso por causa desse nossa horrível inverted shoulders quebrou tá aqui retestando como eu disse ali quando eu tava analisando o outro gráfico mais cedo ali tava fazendo a mesma a mesma a mesma estrutura ele tá vindo testar aqui agora o canal de quebra da resistência como suporte se segurar aqui puta que pariu aí ó é confirmação mesmo que o bitcoin está indo pra lua ou quer dizer perdão o ethereum está indo pra lua então tá aí ethereum bitcoin aí como eu disse vamos analisar aqui as criptomoedas deixa eu dar um refresh aqui rapidinho aí ó tô falando obviamente né difícil pegar mas como tudo tá caindo tem moeda subindo aí ó 3.700% em um dia tá vendo o dinheiro tá indo se o dinheiro não tá tá saindo de um lugar tá indo pra outro só descobrir pra onde que o dinheiro tá indo tá aqui ó bitcoin negativo negativo no ethereum binance negativo ainda positivo ethereum e o binance aqui nos últimos sete dias solana positivo na semana positivo no dia cardano pra baixo cardano 54 ainda polkadot vermelho no dia e na semana dogecoin também avalanche também olha a terra luna marquinho ó aí ó terra luna só hoje 9,76% 56% na semana na verdade tava 64% quando eu olhei uma horinha atrás mais ou menos mas ainda tá bem alto essa semana shiba inu alto na semana down no dia né vermelho no dia mas alto na semana o shiba inu e aí agora a cripto né 15% e meio aí negativo na semana também devolvendo um pouco dessa alta histórica que onda maravilhosa que deu essa cripto.com né pra quem surfou ela muito bem agora ela tá dando uma respirada ali tomou 5 ondas na cabeça seguida tá sentada lá fora no outside ali tá com medo até de sentar ali no inside e tomar outra na cabeça precisa respirar um pouquinho o que é saudável né pra quem surfa aí tá ligado o que eu tô falando o cara remou ali levou 5 na cabeça não é como chegar lá fora já virar e querer catar outra onda né tem que sentar ali uns 2 minutinhos e dar respirada né antes de pôr pra baixo de novo mas tá aqui ó Polygon Matic também de fuder subindo puta bem pra caralho ó 18.85% na semana só hoje 11% a Polygon aí a Matic realmente que é uma token bem importante aí porque dá acesso a várias moedas aí a várias moedas não né a vários projetos a vários tokens que existem em outros projetos e é um pouco mais barato do que o Ethereum né então tá aí também a Matic que também vem subindo junto bem junto com a Binance e a Ethereum porque todas elas se beneficiam com tudo que está acontecendo na rede do Ethereum e na construção do Ethereum 2.0 que é a segunda camada o segundo layer do Ethereum que é onde vai abrir aí um mundo gigante ainda para o ecossistema do Ethereum e vai facilitar aí a vida de muita gente vai diminuir o que a maioria das pessoas tem pago aí de gas fees mas sem entrar em muitos detalhes a Polygon vai se beneficiar com isso também a Uniswap obviamente alta na semana alta hoje a gente vê aí algumas corretoras né descentralizadas obviamente subindo porque elas estão fazendo dinheiro hoje está todo mundo trading está todo mundo vendendo então eles estão fazendo dinheiro então acredito eu a não ser que tenha alguma coisa acontecendo na Uniswap que eu não estou sabendo é por isso que eu vejo que ela está subindo hoje algo rand alta na semana ainda mais vermelho no dia e você vê tudo vermelho tudo vermelho praticamente tudo vermelho vai ver uma coisa ou outra só verde principalmente quanto mais você vai descendo mais você desce lá para baixo do ranking mais vermelho fica estranho você é doido então está ali como você viu realmente as altcoins também não andam muito bem mas vamos falar aqui da terra né sem terra luna cadê cadê essa porra cadê ela se pede eles movem ali vão para outro lugar beleza aqui olha essa alta da luna ô caceta não é isso que eu queria fazer não aí ok perfeito altições exatamente deixa eu ver aqui rapidinho perdi o meu meu mouse caralho cadê ah tá aqui achei ó beleza pronto então olha essa alta da luna veio aqui quebrou essa resistência obviamente né depois de fazer essa baixa aqui e costurar um pouquinho a linha de oito quando ela quebrou a linha de oito novamente e essa resistência confirmou foi embora foi simbora terra luna vamos entrar nela ali ver o que está rolando e aí passei ela passei aqui terra luna com estrutura de alta veio já testar aqui ó tá vendo era resistência ela já veio testar como suporte aqui ó ontem mesmo né quer dizer quarta-feira agora hoje aqui pra nós ainda ela veio testar o suporte obviamente fechou o dia da quarta pra cima e hoje tá devolvendo um pouco o topo talvez a gente veja aí um pouquinho ainda de uma inside candle né vamos esperar que essa candle não passe daqui e termine o dia né pelo menos acima dessa barrinha aqui que eu desenhei porque ele estaria ainda dentro de uma inside candle né então quer dizer na verdade ele até poderia vir aqui porque a candle de ontem né a barra de ontem até veio até aqui mas na verdade pra ser considerado na minha opinião como um inside candle ele teria que fechar dentro do corpo dela só e não dentro só das perninhas necessariamente ele teria que fechar dentro do corpo pra ele mostrar pra mim ainda que ainda está indeciso mas ainda tem uma grande possibilidade aí dele quebrar continuar né quebrando essa resistência pra cima e continuar tendo tendência de alta né continuar correndo essa tendência de alta aqui vamos dar uma olhada no gráfico semanal da luna ver como é que estamos pelo amor de Deus semanal tá mais lindo ainda do que o do que o diário olha que beleza essa pro outro lado aí pronto mais um pouquinho aí perfeito olha aqui ela saiu daqui ó começo de janeiro aqui de meu Deus tava 40 centavos 60 centavos chegou a quase 70 dólares 67 dólares e meio que alta infinita foi essa da luna né que é a a moeda usada na blockchain da terra né então pra você movimentar fazer transações dentro da blockchain da terra você precisa ter a luna então a luna aqui é a token que corre dentro da blockchain da terra então é tá aí fenomenal né a vamos ver aqui o website da terra que faz na verdade já uma cara que eu não entro mesmo tendo dando é ultimamente dando uma olhada na nos projetos da terra que tava estavam sendo efetuados se eu não me engano é a terra estava desenvolvendo ou tinha acabado de desenvolver uma stablecoin talvez eu tô errado mas essa é a terra bridge bom join the fastest growing ecosystem in crypto with 100 projects across defy web3 and nfts então a terra abrindo realmente o seu ecossistema e entrando aí com mais de 100 projetos indo de defy que é decentralized finance até web3 e nfts então realmente a terra expandindo os seus horizontes pra pra realmente criar valor aí pro mercado e e realmente ir pra lua entrei aqui marquinhos entrei em junho naquele crash louco que deu mas tirei metade da minha posição pra entrar mais no shiba ah demorou mas valeu a jogada tá aí ó mas valeu a jogada aqui beleza ó bom tá aí então a luna realmente luna indo pra luna o nome já diz tudo luna então tá bonita a luna realmente continua estrutura de alta fortíssima ó bonita a estrutura de alta da luna quebrou resistência talvez venha testar aqui de novo o suporte e continue a subir então o que eu digo né o mercado inteiro tá caindo tá o mercado inteiro tá caindo mas ainda tem oportunidades no mercado sim entra com posição bem menor né não sei obviamente é você faz o que você é tiver dentro dos seus planos né dentro do seu sistema dentro das suas estratégias né você faz você you do you né I do me né tipo você faz você eu faço o meu cada um faz o seu cada um toma a sua decisão né a gente tá aqui pra te ajudar a entender o que tá acontecendo e te é dar o poder da informação né eu tô aqui pra passar a informação pra você mas pra poder dar o poder pra você mesmo tomar as suas próprias decisões nós precisamos tomar água né a garganta seca de tanto falar calma aí só pra dar um tchau pra vocês aí porque consegui nem mais respirar aqui mas vamos que vamos aí chegando no final da live a não ser que vocês tenham mais alguma moeda pra analisar a gente vai ficar por aqui de análise porque tá tudo caindo não tem muito que analisar na verdade temos que esperar um pouco essa volatilidade passar os mercados aqui começarem a abrir amanhã novamente e ver o que vai acontecer mas a gente vai estar aqui amanhã novamente trazendo mais uma live pra vocês aí trazendo mais informações sobre o mercado mais notícias e mais análises queria agradecer mais uma vez de montão vocês que estão aí acompanhando o nosso canal todo dia vocês que estão live aí tardão já 11 horas da noite estão aqui comigo muito obrigado mesmo de coração bom se não deixaram um like ainda deixa um like obviamente passa esse canal aí pra mais pessoas que possam se beneficiar com esse tipo de informação e educação valeu bom até amanhã aí mais um obrigado pra vocês uma ótima noite e amanhã tem mais e amanhã tem mais